Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado no Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 24 de sete de 2023, uma segunda-feira. Vídeo da organização do canal, relevante aqui na descrição, para aprender como usar o canal de melhor forma possível. Tem muito conteúdo diferente. Eu começo com um disclaimer. Nada mais. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento, sexta-feira passada, dia positivo para o portfólio, volume ok para uma sexta-feira, destacando-se ali a azul com 8,82% de crescimento e a via com 6,84%, fazendo com que a galera vendida tenha que respirar num saquinho de papel. Acontecimentos. Inadimplência caindo pela primeira vez desde 2023, isso divulgado lá na sexta-feira. Isso pré-desenrola, então não inclui aqui aquele programa do governo que reduz artificialmente um pedaço do que é considerado inadimplência, nome sujo e por aí vai, indicando um possível topo da inadimplência. Braskem, fechando acordo para a indenização de Maceió em 1,7 bilhões de reais. A questão comentada ali, que teve para variar a futricação no final de semana, a questão comentada do fundo de investimento usando a Moble para manipulação de preço é uma questão relevante para os fundos de investimento envolvidos, se verdade, afeta zero a operação da Moble. Então, novamente, volta a focar. Foca no quebabe, foca no que interessa, esquece esse besterol. Os comentários sobre via não conseguir pagar a dívida fazem zero de sentido, como explicado logo no começo do Movimentos da Semana, que foi publicado ontem, a operação é caixa líquida, se eu considerar duplicata, as cartões e por aí vai. Para quem segue essa galera falando besteira sem fundamentação, aconselho a seguir também a Márcia Sensitiva, acho que vai agradar o tipo de perfil. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a Pets. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e veja com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Nessa semana começamos com as análises do portfólio do segundo trimestre, a gente teve o aquecimento do segundo trimestre de 2023, que eu acho que é bom e vai ajudar a galera a acompanhar durante o trimestre com a expectativa do que a gente tem de entendimento ali que seria mais ou menos positivo nos resultados a serem divulgados sem bola de cristal, sem Márcia Sensitiva. Hoje, mais tarde às 8, temos a live, estou esperando vocês lá das 8 às 10. Valeu galera, beijão!